Bom, mais uma vez, de acordo com as informações, a Avenida Fortaleza será beneficiada aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. De acordo ainda com os relatos e documentos também já publicados em vários sites de notícias, foi assinado a ordem de serviço para a pavimentação asfáltica aqui da Avenida Fortaleza, entre a Rio Verde, Esperantina, do centro da cidade até o bairro Centenário. Ainda de acordo com as informações, a responsável pela obra será a empresa Rondomar e Sônia Aparecida Panciere Zandonade, do setor de convênios da Prefeitura Municipal. Os recursos para a pavimentação asfáltica nesse trecho vieram, segundo as informações do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio de uma emenda da deputada federal Jaqueline Cassol. Os recursos para asfaltar o trecho de mão dupla é da ordem de R$ 1.775.531,04. Ainda conforme consta no documento, o trabalho de drenagem e a topografia terá início na próxima semana. A promessa ainda é da construção de uma ponte de concreto em aço na extensão de 15 metros e deverá ser construída no próximo ano de 2022. Essa é mais uma obra que vai beneficiar aqui a Avenida Fortaleza. É uma avenida que vem trazendo várias críticas, revoltas da população, porque no centro da cidade ela foi agora restaurada, recebeu um recapeamento asfáltico e agora os moradores que há anos vinham clamando por isso para que realmente acontecesse nesse trecho aqui, que é um trecho ainda que não há pavimentação asfáltica. Agora, de acordo com as informações, essa rua aqui será pavimentada, enfim, receberá a pavimentação asfáltica. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV. Mário Genzen, Mário Genzen.